Você usa o aplicativo WinRAR ou por acaso tem ele instalado no seu computador? Pois bem, se você trabalha com criptomoedas, a coisa pode ficar séria pra você. Então vamos comentar sobre esse assunto, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe um like no vídeo, isso ajuda demais. Então, olha só, a equipe do Xuanzil 404 detectou que a Coreia do Norte está criando novas células de ataque cibernético que buscam lucrar com criptomoedas. Antes, apenas o grupo Lázaros ganhava destaque, mas nos últimos meses novos grupos surgiram. Inclusive, eu trouxe aqui pra vocês, a gente teve aí recentemente dois cassinos atacados e duas corretoras atacadas. Ou seja, e tudo indica que foi o grupo Lázaros, isso aí é uma afirmativa do próprio FBI, sem contar a conexão que existe desses grupos com o próprio governo. O FBI acredita que o próprio governo da Coreia do Norte pode também estar por trás aí de muitos ataques que acontecem ao redor do mundo, se é que não existe a probabilidade dele estar por dentro aí desses grupos mesmo que estão fazendo esses ataques. Ao mesmo tempo, eles descobriram que o grupo Kony usou uma brecha do Winhar divulgada pelo grupo IB nesse ataque. E de acordo com os investigadores, é a primeira vez que a organização da APT usam essa brecha para atacar. O próprio Winhar já divulgou um software atualizado de correção em julho de 2023, mas clientes que ainda não instalaram nova versão ainda correm riscos. Além de criptomoedas, o vírus associado ao Winhar busca dispositivos de traders em geral. Os perseguidores de segurança cibernética pedem que a comunidade de hackers do bem estejam atentos a novas ameaças e ajudem a proteger o ecossistema. Então a ideia, o que você faz? Pô, eu não sei se o meu está atualizado ou não, tem a opção de atualizar pelo próprio Windows, mas se você tiver dificuldade, desinstala o Winhar, vai lá no site oficial, baixa e instala de novo, que daí você tem certeza que você estará com a versão mais atualizada. Então, ao ser infectado pela vulnerabilidade do Winhar e extrair o arquivo no dispositivo, as vítimas identificam o surgimento de um arquivo de carteira de criptomoedas da Kibau Network. Ao clicar no arquivo, que se apresenta como uma imagem de captura de tela, o dispositivo recebe uma carga de arquivos maliciosos e o ataque busca identificar carteira de criptomoedas ou acesso de traders para roubar informações. Com a revelação do caso, tudo indica que os traders de criptomoedas e do mercado financeiro em geral devem se manter atentos aos dispositivos que utilizam para suas negociações. Além disso, manter os sistemas e programas aplicativos atualizados, assim como os drivers dos computadores, pode afastar grandes riscos, inclusive os mais recentes. Por fim, é recomendável não manter carteira de criptomoedas e dispositivos com acesso à internet, nem arquivos com senhas de wallets. Inclusive, o meu amigo da Fraternidade Cripto, o Ivan, ele acabou compartilhando um bloco de notas que tinha todas as senhas dele, tinha umas carteiras lá de acesso, perdeu aí coisas de mais de 200 mil reais por conta disso. Então, gente, lugar de criptomoedas não é na corretora, é em carteira, e não é em carteira que você vai deixar em um bloco de notas, vai deixar em um arquivo com essas palavras salvas. Anota no papel, anota em uma steel wallet, essas plaquinhas de metal que você consegue escrever com caneta, você anota e você vai ter a melhor opção de segurança possível. Agora, em relação ao InRAR, você tem no seu computador, tem acesso a Binance, tem acesso a alguma corretora de criptomoedas? Faz o seguinte, desinstala no InRAR e instala de novo. Cara, bem simples e você vai estar, pelo menos acredita-se, você vai estar livre disso.